Simulado é como uma prova anterior. Você não começa a fazer simulado no começo do seu papiro, tá? Principalmente se o simulado está no nível da prova. Muitos alunos estudam por algumas semanas, alguns meses, já começam a fazer simulados. E na minha concepção, isso é errado. Isso não é certo, tá? Você tem que fazer exercícios, sim. Sim, porém, simulados eu só recomendo quando você chegar num ponto que você já viu pelo menos 90% do edital. Isso eu estou falando de simulados, simulados que simulam a prova, ou seja, tem questões de todos os assuntos. Agora, listas de exercício, você tem que fazer muitas, desde o começo, principalmente exercícios mais básicos no comecinho, tá? Então, acabei de ver um assunto, exercício até o talo daquele assunto. Acabei de ver um assunto, exercício até o talo daquele assunto. Isso é diferente de simulado. Lista de exercício é diferente de simulado, tá? Entendeu isso aí? Então é muito importante que você entenda isso.